E aí galera, passando pra avisar vocês que temos aí mais 9 itens grátis limiteds agora no Roblox. Alguns já estão acontecendo e outros ainda vão acontecer. Se você não conferiu, confere o canal que eu já postei mais itens acontecendo hoje, beleza? Então vamos lá, vou estar falando pra vocês um pouquinho de cada um deles. Temos aqui gente, essa camisa da Adidas, ela tem 10 mil de cópias e está acontecendo aqui no criador de roupa Adidas, tá? Primeiro de tudo tem que estar aqui nesse grupo, senão não vai estar funcionando, pessoal. Aí vai estar entrando aqui no jogo, olha só. Vai estar entrando aqui, tá? E aí vai estar vindo pra cá, gente, olha aqui ó, aperta E, certo? Vocês precisam, pessoal, que está no grupo, ok? E jogar aqui por 10 minutos pra estar pegando o item totalmente grátis, tá? Então aí gente, seria basicamente aqui entrar e pegar. Aí ó, já deu aqui meus 10 minutos, vem aqui em reivindicação, olha só. A prompt vai estar descendo e vai estar comprando totalmente grátis. Então fique verificando aqui ó, quando dá os 10 minutos de vocês. Vocês viram né, que eu coloquei ali e não estava, foi, coloquei de novo e já estava. Então basicamente está no grupo 10 minutos aqui no jogo e GG vai estar pegando o item. Muito simples e bastante estoque do jeito que a gente gosta. 10 mil de estoque, galera. Esse chapéu de cowboy da abelha rainha, ele tem 10 mil de cópias e está acontecendo aqui ó, no Derrote a Galáxia. Ou então né, que bit galaxy, tá pessoal? Precisa estar aqui nesse grupo. Vai estar entrando aqui, galera. Vem aqui ao lado direito em UGC limitado. Está aqui, vocês precisam de mil pontos aqui no jogo, tá gente? Então como você vai estar fazendo, vem aqui em Jogar. Aí galera, tem que estar jogando aqui ó, vem aqui por exemplo em Destaque. Né, tem aqui ó, vai estar clicando. Tem aqui a quantidade de pontos que vocês podem estar colocando aqui ó, jogue todas as músicas em Destaque. Então jogando todas as músicas aqui, então está ganhando aqui 200 pontos. Então vem aqui em Jogar, né? E basicamente, galera, vem aqui ó, em Começar, certo? Gente, é tipo um Guitar Hero ó, tem que estar indo pra lá e pra cá ó, pegando né, aqui é... Essas notas musicais aqui, tá pessoal? Então vamos fazendo aí, tem que fazer aí as três músicas. Fez lá galera, GG tem que estar chegando até o final, senão não dá certo, tá bom gente? Então vamos fazendo aí, ó, vamos pegando aqui as notinhas musicais. Ok, olha só, vamos lá. Ó, saí aqui tá gente, porque eu não vou pegar. Então pegando aí os mil, tá gente? A gente vai estar vindo aqui e vai estar pegando o item totalmente grátis. Também pode vir aqui ó, rodar e girar. Pode estar rodando aqui, se você estiver no grupo, rodando a roleta, ok? Então aí né, pra estar pegando também algumas coisas aqui, né gente? É basicamente assim que funciona pra estar pegando esse item. Esse Dragon Numus Azul, ele tem 500 de estoque e está acontecendo aqui no AFK para o GC. Vai estar entrando aqui, pessoal. E basicamente tem que estar ficando aqui, pegando pontos no servidor, tá aqui no jogo. É, pegando aqui também ó, vocês conseguem alguns pontos e tal. Clicando, tá pessoal, que vocês podem estar clicando aqui, pegando o clique. Porque daí você pode estar fazendo Rebirth, ok? Aqui ó. Aí galera, o que que acontece? Vai estar vindo aqui ó, em um GC e ele está aqui. Você precisa de 175 mil pontos pra estar comprando esse item totalmente grátis, tá? Essa coroa de gelo, ela tem 500 de estoque e está acontecendo aqui no simulador de socos. Pra estar pegando ela, a gente vai estar vindo aqui ó. Vocês precisam estar derrotando aí dois boss e jogar por duas horas pra estar pegando ela, né? Totalmente grátis. Esse textôminos, ele tem aqui mil de estoque e está acontecendo aqui no texto minigames, tá? Vai estar entrando aqui, gente. Vem aqui em Next, ó. Vem aqui em Close. E aí galera, vai vir aqui nele. Você precisa, olha só, aqui galera, de mil moedas. Eu acho que aqui pra estar comprando ele totalmente grátis, tá gente? Então aqui ó, 20 minutos aqui, né? No servidor, ficando 20 minutos e mil moedas pra estar comprando ele totalmente grátis. Então vai estar fazendo aí os minigames. Fazendo os minigames, vai estar ganhando moedas. Com as moedas, gente, em mais 20 minutos, vai estar comprando o item totalmente grátis, ó. É tipo aqui um survival, tá bom? Basicamente assim que funciona. Esse colar de dólar de pixel, ele tem 25 mil de cópias. Ele lançou ontem e ainda tem estoque, galera. Olha só. Vocês precisam estar nesse grupo aqui, ó, address. E aqui vai estar resgatando o código nesse jogo, o GC Limited Code. Vai estar entrando aqui, ó. Vem aqui em Resgatar Código. Vai estar colocando esse código aqui, olha só. Tá deixando pra vocês na descrição do vídeo. Vem aqui em Resgatar, ok? Pronto, a prompt vai estar descendo e vai estar comprando o item totalmente grátis. Então 25 mil de estoque e ainda tem bastante estoque, tá gente? Então é basicamente assim que funciona pra estar pegando esse item totalmente grátis. Esse capacete de bombeiro de Foxy, ele tem aqui 30 mil de cópias. Está acontecendo aqui, ó, no Cardellership Tycoon, tá? Então tá entrando aqui no jogo, gente. Vem aqui em Jogar, ó. Aí vai estar escolhendo, acho que um carro aqui ou alguma coisa assim. Coloca a escolha. Vai colocar aqui um lugar, ó, um terreno. Aí vai estar carregando aqui. Espera ser carregado, galera. Pegar, né? Fecha aqui, ó. Tudo bem bonitinho. E aí, galera. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vão estar equipando aqui, gente. Um carro, ó. Tá? Dirige ele aí e tal. Ah, ok. E aí, pessoal. O que você tem que estar fazendo? Tem que estar pegando aqui extintores pelo mapa. Então vão estar aqui, ó. Vem aqui. Vai estar pegando esses extintores aqui pelo mapa, tá? Deixa eu ver como é que sai. Aqui tá aqui. Pra sair do carro. É P, F, H, E. Pra sair, é E. Vai estar pegando aqui, né, esses extintores. Aperta E aqui, tá? Vem aqui nesse foguinho, ó. Aqui, ó. Então tá aqui, gente. Vocês precisam estar pegando 80 extintores pelo mapa. E assim que pegar os 80, vai estar vindo aqui. E vai estar pegando o item totalmente grátis. Então aqui é no foguinho, tá? Então aí, galera. Pega o carro de vocês. Beleza. Ou vai andando mesmo. Tanto faz. E vão pegando esses extintores aí, né? Por volta aí do mapa, ó. Tem um pra lá. Então aí vão rodando, galera. Que vai ser GG demais. Eu acho que não tá difícil. Tá? Então aí é só verificando o mapa todo. E pegar 80 extintores aí. E, ó. Opa! Ó, é assim que funciona, ó. Tem outro pra lá. Então vão andando aí. Tem bastante espalhado por aí, tá, gente? Então é assim que funciona. Aí pegou tudo. Vai estar vindo aqui. Vai estar pegando o item totalmente grátis. 30 mil de cópias é bastante cópia. Essa máscara de limão rosa. Ela vai ter 5 mil de cópias. E vai estar saindo meia noite. Então assim, meia noite do horário de Brasília aí. Vai estar saindo aqui, gente, nesse jogo. Tá? Centro Comercial de Roupas Estéticas. E você precisa estar nesse grupo aqui, ó. Nightfall. Então, galera, aqui, ó. 5 mil de cópias aqui nesse jogo meia noite. Vai estar entrando um pouco antes aqui do horário, tá? Entra aqui. Lembre-se de estar aqui nesse grupo. Senão não vai dar certo. Então entrou aqui, gente. Vai estar indo, ó. Até lá o final. Beleza? Entra aqui, ó. E lá tu pode ver que tá uma placa. Então 5 mil de cópias, meia noite, né? Tá aqui, ó. E o que eu indico a vocês? 3 segundos antes de acabar aqui o tempo. Porque esse tempo aqui, né? Vai zerar. E assim que zerar, que vai estar sendo lançado o item. Então 3 segundos antes, fica clicando aqui em Buy, tá? Por quê? Porque aí vai facilitar pra estar descendo a Prompt e vai estar pegando o item totalmente grátis, tá gente? Então é basicamente assim, ó. Que funciona. No caso aqui, pra mim, tá um pouquinho demorado. Então entre antes pra tirar, tipo, lag, essas coisas tudo. Então 3 segundos antes aqui do lançamento, já começa a estar clicando aqui. Tá pra ir a Prompt, tá descendo aqui. Vou estar comprando totalmente grátis. Eu acho que dá pra maioria pegar, né? Que são 5 mil de cópias, tá gente? Tô meia noite aqui, entrar e pegar se você tiver aqui nesse grupo, ok? Essa Fedora Preta e Dourada, ela tem mil de estoque, gente. E vai estar acontecendo agora 4 e meia da tarde do Dourado de Brasília aqui no Rebel UGC Drops. Como que funciona, ó? Ele falou aqui que seria no Discord, tá gente? Então vamos aqui pro Discord, ó. Aqui, gente, ele falou aqui que seria pra gente 4 e meia da tarde do Dourado de Brasília. Então daqui a pouco, 4 e meia da tarde do Dourado de Brasília e aqui em Anuncementes. Vai estar soltando alguns códigos, ó, desse jeito, tá? Aqui é de um único uso, tá bom? Vai pegar esse código, vai estar colocando aqui nesse jogo, tá? E vai estar resgatando. Gente, se não conseguir, é porque, tipo, já usaram código. Então vai estar usando aqui, ó, vários códigos aqui em Anuncementes. Fiquem atentos aqui no Twitter, porque às vezes ele coloca código, assim, que dá pra pegar bastante estoque, tá? Então mais de um uso, né? Então aí fiquem atentos aqui também. Vou estar deixando pra vocês os links na descrição do vídeo. Então agora, 4 e meia da tarde do Dourado de Brasília, mil de estoque. Essa Fedora aqui, gente, por código, tá? Pegando aqui no Discord deles, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima. Tchau.